Nesse vídeo eu vou te mostrar uma das melhores maneiras para se trabalhar o mercado de under no treino esportivo. Fala rapaziada, aqui é o Theo, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal, esse é um canal sobre treino esportivo. Se você está chegando agora, não esquece de se inscrever, ativar as notificações para receber sempre um aviso quando tiver vídeo novo aqui no canal. No vídeo de hoje eu vou te falar sobre as formas de se operar o mercado de under, ou uma das melhores formas de se operar o mercado de under aqui no treino esportivo, aqui na Betfair. Eu vou fazer uma comparação também de como eu operava esse mercado antigamente, eu comecei no mercado de under limite, mas hoje eu vou explorar um pouco de forma prática como é que você pode explorar esse mercado de under aqui na Betfair. Se você está vendo esse vídeo pelo meu curso de treino esportivo, lá embaixo você vai encontrar um botão para você avançar para a próxima aula quando essa aqui acabar. Se você está vendo esse vídeo pelo YouTube, não deixa de conferir o meu curso completo lá no meu blog, o link vai estar tanto na descrição quanto fixado no primeiro comentário, e lá você vai encontrar todo esse conteúdo vindo lá do módulo básico até aqui o módulo avançado. Lembrando que essa é uma aula do módulo avançado, beleza? Então vamos para a aula. Então antes de começar a compartilhar minha tela, eu quero que você entenda um pouco do conceito, que é o que eu sempre faço. Primeiro o conceito, depois a prática. Antigamente, se você já me acompanha há algum tempo, se você já me conhece há alguns anos atrás, você sabe que eu operava no under limite. O under limite é o under do primeiro mercado possível, do mercado limite dos gols. Antigamente eu trabalhava sempre com bola parada. Eu tinha uma série aqui do canal que chamava under limite com risco reduzidos e etc. Só que essa forma de trabalho, por conta do aumento de players no mercado, de ferramentas que diminuem o delay, de pessoas que operam lá na Europa, que estão lá próximos aos servidores da Betfair, ficou muito difícil a gente entrar no mercado. Eu expliquei para vocês propor e forçar a entrada, qual que era a diferença. No under limite eu trabalhava propondo a entrada, eu via uma paralisação, ia lá, colocava uma entrada proposta a um ou dois ticks acima, com bastante liquidez o mercado era meio agressivo. Ele ia em cima, eu me buscava, eu já fechava embaixo. Lindo. Praticamente um risco, não vou dizer zero porque não existe risco zero, mas praticamente um risco bem reduzido. Porém, isso não acontece mais, é muito difícil, mas muito difícil trabalhar assim. Você pode conseguir isso em campeonatos com menor expressão, de menor expressão, com menor apelo dos traders, mas aí você tem um problema da liquidez, você vai ter que usar um stake menor e etc. Então, quem opera under hoje em dia, acaba tendo que se expor um pouco mais com a bola rolando. E aí eu vou explicar para vocês qual é a melhor forma hoje em dia. O mercado de under também tem correções. Assim como a gente pega as primeiras correções no mercado de match odds, a gente pode trabalhar correções no mercado de under. É quase a mesma questão e eu vou te explicar como é que funciona. Quando o jogo começa no match odds, a gente tem uma questão de expectativa realidade. O time que era para jogar bem e não está jogando bem tem que corrigir. O time que está jogando muito bem e que não era para jogar tão bem tem que corrigir. A gente já viu todas essas questões em todas essas aulas para trás. Quando o jogo tem uma expectativa de ter muitos gols, quer dizer que esse jogo tem que entrar já apegado, lá e cá. Se esse jogo não entra lá e cá, não entra apegado, entra uma coisa truncada, falta no meio campo, paralisação toda hora, briga, confusão, cartão, toda hora uma lesão. Isso quer dizer o quê? Que o jogo não está cumprindo ainda os requisitos daquela expectativa. Então, geralmente, a odds dos mercados do under começam a corrigir. Alguns corrigem mais rápido, outros corrigem mais lento, alguns pagam mais, outros pagam um pouco menos. Depende do tempo de exposição que você vai ficar. Então, o que geralmente os traders buscam hoje? Quando você tem uma expectativa de jogo muito corrido e o jogo não está tão corrido assim, o jogo está parado, você tem o quê? Você tem uma correção. Os melhores para se trabalhar são os extremos. Os jogos com muita expectativa de gols, porque o mercado está dando um favoritismo muito grande. Favoritismo, que eu digo, é uma atenção muito grande para gols. E esse jogo em si não está dando oportunidades para esses gols saírem. E aí você pode aproveitar essa correção. Claro que se tratando de mercado de gols, existe um risco. Tel falou para mim que o jogo está morto e estou só trabalhando e vou tomar gol. Claro que vai. A hora que você entra no under para pegar uma possível correção de mercado, porque o jogo não está na realidade comparado com a expectativa ou o que era esperado, pode acontecer da bola entrar. E aí vocês têm que assumir o prejuízo. Beleza? Todo mercado tem risco. Não existe nada garantido na renda variável. Ok? Então eu vou compartilhar aqui com vocês alguns mercados. Eu vou mostrar para vocês algumas expectativas. Estou aqui com um jogo alemão entre Stuttgart e Hannover, que vai acontecer hoje, domingo. A hora do 2,5 está 2,28 em média. Então o que é esperado nesse jogo? É esperado uma quantidade maior de gols. Esse over 2,5 está pagando bem. Não é um jogo de expectativa ultra aberto. Não é um jogo que se espera tanto gol assim. Porque se fosse essa hora do 2,5 estaria até mais alta. Lembra, quanto mais expectativa de gols, mais alto tem que estar o under. Por quê? Porque mais baixo vai estar o mercado do over. São mercados binários. Ou sim ou não. Ou over ou under. Agora eu vou comparar para você um jogo que vai acontecer hoje também do Napoli com a Juventus. O mesmo mercado 2,5. Olha isso aqui. O Stuttgart com Hannover, que vai começar já já, está com o mod de 2,28. O Napoli com a Juventus está com o mercado de 1,78. Perceba a diferença de expectativa que existe nesse mercado. Agora você já sabe por quê. O mercado sabe que o jogo da Juventus tende a ser um jogo mais truncado. Então olha só a diferença. Daqui de 1,78 até aqui para 1,28. O mercado sabe que a tendência do jogo da Juventus é ter um pouco menos de gols. Por quê? Porque o futebol italiano é um pouco mais truncado. Agora eu vou comparar, por exemplo, um jogo espanhol do Valencia com o Atlético Bilbao. Olha isso. Ainda um pouco mais baixo que a Juventus. Por quê? O mercado está dando expectativa. A expectativa do mercado é que tenha menos de 2,5 gols no jogo do Valencia. De forma muito mais clara do que no jogo do Stuttgart. Beleza? Agora eu vou te mostrar um que tem menos ainda. O jogo do Sociedad com o Atlético de Madrid. Que tem 1,57. Percebe? Então aqui nós temos uma expectativa de gols muito alta. Porque o under está alto. Ou seja, logicamente o over está baixo. Aqui nós temos uma expectativa de gol um pouco mais baixa. E aqui mais baixa ainda. Se você fosse buscar uma correção. Quando a gente tem, falando de expectativa e realidade. A nossa correção, eu, Theo, ia buscar o quê? Nesse mercado aqui do Stuttgart. Por quê? A odd está mais alta. Ela tem mais campo para correção. Percebe? Não que nenhuma das outras vá corrigir. Mas a questão do Stuttgart está uma expectativa muito alta. Então ela tem uma probabilidade de correção muito maior. Quanto mais alta a odd do under. Perceba e anote. Quanto mais alta a odd do under, maior e mais rápida pode ser a correção. Porque, logicamente, se o jogo estiver cumprindo o que precisa. O que precisa? A expectativa ser diferente da realidade. A realidade ser um jogo truncado. Ser um jogo sem criação de gol. Ser um jogo mais pegado ali no meio. E aí, provavelmente, esse jogo não vai ter tanta chance de gol assim. Pelo menos no início. E aí você pega o quê? A correção. É a mesma coisa que o Matt Watts. Perceba que é o mesmo critério. A mesma forma de observar. A mesma forma de encarar o mercado. Só que, assim como no Matt Watts, existe um risco. E aqui o risco é maior. Por quê? No Matt Watts, quando você está contra, por exemplo, a priori equipe em campo pela corrigir. Você só vai tomar prejuízo se for gol dessa equipe. No under, não. Por quê? No under, você está contra gols. Pode ser do time 1, do time 2. Pode ser contra. Pode ser um pênalti. Entendeu? Então, o risco aqui é um pouco maior. Em relação a tomar um gol. Porém, aqui vai te pagar muito mais rápido. Por quê? No Matt Watts, quando a gente está contra a pior equipe, ela pode melhorar e a odd travar. Aqui, se o jogo continuar pegado, se continuar difícil, ela vai continuar descendo. Bom, agora você já entendeu como é que você vai buscar as correções nos jogos. Você vai buscar um jogo com expectativa de muitos gols. O jogo está travado. Você vai buscar uma descida no under. Você vai entrar back ao under. Esperar ela descer um pouco. O jogo começou a pegar. Você sai do mercado. Pode fazer escalpando. Pode fazer preço médio. Tudo que eu já te ensinei. Posso fazer isso nos mercados de 1,5, de 0,5, de 3,5? Pode. Qual que é a diferença? Quanto mais próximo do limite, mais devagar o mercado vai descer. Se for o mercado de 0,5, esses mercados vão estar lá em cima do under. Por quê? Porque o over vai estar lá embaixo. Então, é mais lento a descida. Lógico que o TIC vai te pagar mais, porque a odd está mais alta. Mas é mais lento a descida. E você vai ter que se expor um pouco mais. Beleza? Então, eu prefiro fazer no 2,5. Pode fazer no 1,5? Pode. Pode fazer no 3,5? Pode. Pode fazer no 0,5? Pode. Para construir uma free bet. Para fazer preço médio. Para deixar correr. Enfim. Aí é contigo. Você vai criando sua forma de trabalho. Mas o que você tem que buscar é expectativa e realidade. Realidade diferente da expectativa. Beleza? Essa é a melhor forma de se trabalhar o under hoje em dia. É isso. Espero que você tenha gostado desse vídeo sobre under. Se você está assistindo esse vídeo pelo curso. Lembrando, vai ter o botão lá para você avançar para a próxima aula. Se você está pelo YouTube, não esquece de dar o seu like. Deixar um comentário. Ajuda bastante o canal a crescer. E claro, clica aqui em cima para você ser direcionado para a próxima aula de over. É o passo 2 dessa aula de under. Para você aprender na prática como é que eu trabalho o over. E ainda ter um exemplo prático de mercado de under e mercado de over. Beleza? Clica aqui para acessar a próxima aula. E lógico, clica aqui embaixo para acessar a playlist com várias aulas. Desde o nível básico até o avançado. Valeu? A gente se vê. Até a próxima.